A CIDADE NO BRASIL Isaac Lopes, do Clube de Atlantismo de Ceia. Yuri Santos, do Clube... Não consigo identificar, na Baixa da Maneira, peço perdão. Carlos Veiga, do Sporting Clube Portugal. Alexandre Aluxenco, do Sporting Clube Portugal. Samuel Garcia, de Espanha. Pedro Pinheiro, do Sporting Clube de Atlantismo de Ceia. E Gaspar Aroujo, do Nocturio Atlantismo de Cucujães. Salto e feitado. E feitado por parte mais que a aldeira. O salto é válido. Vamos aguardar pelo resultado. Aparentemente o vento está mais colaborando. 560. Não sendo, provavelmente, o melhor. É, no entanto, um bom começo para este concurso. Salmeiro Afonso, do Sporting Clube. Simões do Grecas, Cátia Santos do Estreito, Sandra Teixeira do Sporting, Amélia Vitorino do Testempo, Suzana Francisco da Juventude Vida Galense, Cátia Ferreira do Clube Sport Manitivo, Sofia Teixeira do Amém Ante Esportiva da Várzea, Silvana Dias do São Paulo Lisboa Benfica, Patrícia Oliveira do Grecas, Neve Dias do Sporting do Portugal, Cátia Mendes da Juventude Vida Galense, Francisco Após do Mai Atlético Clube, Maria Odete Fiusa da Maratona Clube de Portugal. E o Gen, com o qual será o campeão americano. Vamos abordar também com algumas expectativas, esperar que a mesma seja coído com ritmos rápidos, e menos tarde que a prova é uma excelente. a prova é uma excelente. Apeno novamente na ponta da nota. Vamos lá. Vamos lá enserthree para a atleta. Atena sempre só. Atena sempre só. Obrigado. Obrigado. Ainda não aquilo que nós, público, atleta e treinador esperávamos. Ainda estamos a tempo. Estamos na segunda tentativa. Diz-me. Pede-se atenção à Evelina do Tripo de Salto, do Sub-Ingrespo. Diz-me. Pede-se atenção à Evelina do Tripo de Salto. 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 Vamos aguardar aqui o salto. Pede-se atenção à Evelina do Tripo de Salto. Pede-se atenção à Evelina do Tripo de Salto. Salto de Salto. Vamos aguardar o resultado final deste salto. Pede-se atenção à Evelina do Tripo de 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 Salto. Pista 3. Dioico, Ana Cá não fuzi. Já vi que estás aí com um staying low! Dioco, antes de mais a de nós os parág collaboration. Campeão de Portugal não é todos os dias? É para mais com o Partido 3D 100mernera? Diz o que é que vai na tua alma, né? Neste momento, vi a festejarte. É recortes, otrosのは al cash. Sim, agradeço ao pessoal, consegui uma marca para o Campeonato de Europa e Amsterdão, estou super contente, quero agradecer ao público que está presente, mais uma vez aqui na maia, obrigado por tudo e foi uma excelente prova. Muito obrigado Diogo, uma grande salva para o Diogo. E em primeiro lugar, a grande campeão de Portugal, o campeoníssimo Nelson Évora, do Sport Lisboa e Benfica, a receber a medalha da responsável técnica máxima do clube, Ana Oliveira. Obrigado Diogo, uma grande salva para o Diogo. Em 3º lugar, Miquel Seixeiro, do Grecas, de Vagos, com 13 metros e 93. Entrega a medalha o ex-atleta Carlos Cabral. Em 2º lugar, o Sporting do Maripica, atleta Danilo Almeida, com 14,54. E em 1º lugar, este grande campeão nacional de 2023, o atleta Gil, Manuel, do Sporting do Maripica, com 14,75. E em 1º lugar, este grande campeão nacional de 2023, o atleta Gil, do Sporting do Maripica, com 14,54.